Olá, o governo do Distrito Federal assinou o termo de adesão ao programa Crack é Possível Vencer, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Veja como foi a cerimônia realizada no Palácio do Buriti, em Brasília, com a participação da ministra Tereza Campelo. Hoje, ao assinar esse programa, Crack é Possível Vencer, na área de saúde, nós vamos ter quatro novos CAPs AD, que passam a funcionar a partir de janeiro e fevereiro. Dois de atendimento infantil, em Brasília e Itaguatinga, dois de atendimento adulto, em Ceilândia e Samabaia. A previsão de funcionamento para a partir de janeiro e março, no máximo. Nós não estamos falando de instalação, em janeiro estarão funcionando, já estão prédios, já estão prontos, os equipamentos já estão sendo colocados e as pessoas, os funcionários, já estão sendo convocados para serem treinados. Na área de assistência social, nós vamos ter três novos CRAs, dois em Ceilândia e um no Areal. Dois novos centros POPs, um em Ceilândia e um em Itaguatinga. Na área de segurança pública, nós vamos ter... Eu estou falando resumidamente, gente, que o plano é tão amplo que eu ficaria aqui extensamente falando sobre isso. Na área de segurança, nós vamos ter o vídeo monitoramento fixo, instalação de 800 câmaras no plano piloto, Itaguatinga e Ceilândia. Bases móveis de vídeo monitoramento também, uma no plano piloto, uma em Ceilândia e uma em Itaguatinga. Cada base dessa, gente, terá, além de vídeo monitoramento, terá duas motos, um micro-ônibus e equipamento, policiamento, equipe treinada para lidar com o assunto. E, acima de tudo, toda a estrutura necessária para que ele tenha sustentação depois. Para que a gente não venha desmotivar o policial, muitas vezes ele fazia a abordagem de um usuário e não sabia e não sabe para onde encaminhá-lo. Aí estará toda uma estrutura de Estado por trás disso, do governo, para poder dar essa sustentação ao trabalho também da polícia. Na área de prevenção, nós vamos ter curso de capacitação à distância de aproximadamente 25 mil pessoas. É um número razoável, gente, de pessoas falando sobre o assunto. Isso parece até, para mim, que trabalho há 10 anos nessa área de enfrentamento às drogas, parece até um sonho. Aliás, é um sonho que a gente está realizando aqui hoje, não é? Na área de educação, de segurança pública, operadores do direito farão esses cursos, conselheiros representantes das entidades religiosas, de saúde, assistência social, todos. A instalação de um novo centro regional de referência ao crack e outras drogas dentro, para que a gente possa debater esse assunto, esteja atualizado permanentemente. Eu falei aqui rapidamente daquilo que nós estamos fazendo hoje. E eu quero deixar claro para as pessoas que estão aqui, os meios de comunicação, que, na verdade, isso não é promessa. Por isso que nós demoramos tanto tempo para fazer esse lançamento. Porque o compromisso do governo federal e o compromisso do governo do Distrito Federal era que nós, quando estivéssemos pronto, que nós lançássemos, assinássemos esse projeto, ele estaria iminatamente já tendo efeito junto à população, junto às políticas públicas. E é isso que está acontecendo hoje. Eu não sei exatamente aonde nós vamos chegar. Eu sei exatamente que nós começamos, finalmente nós começamos, a enfrentar de frente esse grande mal que tem assolado a sociedade brasileira, que são as drogas, em especial o crack. Quando a gente vê a sociedade se mobilizando, quando a gente vê governos se unindo e abrindo mão, muitas vezes, daquele sentimento que eu falava de possessividade, eu tenho a convicção que nós estamos no caminho certo. Eu quero aqui dar parabéns, em especial, e não estou aqui fazendo isso por nenhum sentimento, que não seja o verdadeiro sentimento. Quero dar parabéns, em especial, ao governador Agnello. Porque, desde a primeira vez que nós conversamos... Desde a primeira vez que nós conversamos sobre esse assunto, ele se mostrou, até antes de assumir o governo, ele se mostrou altamente preocupado com esse assunto. E toda vez que eu abordei, e qualquer necessidade que nós tivemos em matéria de enfrentamento às drogas, ele sempre deu prioridade para o nosso trabalho de enfrentamento, não para a Secretaria de Justiça, quero deixar claro, mas para o comitê, onde nós temos 15 secretarias e mais uma empresa. E esse compromisso não era com a Secretaria do Governo, porque políticas públicas têm que ser feitas para o público, era principalmente para as pessoas que precisavam. Para os jovens, no caso de prevenção, mais de 60 mil jovens tiveram esse trabalho de acompanhamento, palestra, abertura de nove centros olímpicos, onde tem também dentro, inserido o trabalho de enfrentamento às drogas. São N projetos. Pela primeira vez, no Distrito Federal, tem comunidades terapêuticas conveniadas com o governo do Distrito Federal, nós temos internadas pessoas que buscam ajuda através do CAPS, encaminhado pela Secretaria de Saúde. Então, é uma política que efetivamente está acontecendo. Quem dera, a gente consiga, ministra, replicar isso aqui em todo o Brasil, eu acho que o objetivo é esse, e eu tenho certeza que a gente começa a passos largos. Muito obrigado por essa oportunidade histórica de estar aqui. Ouvimos as palavras do secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Alírio Neto. Nós agradecemos aos representantes do orfanato Casa de Acolhimento, Casa de Ismael, Casa do Caminho de Luz, da creche Casa do Caminho de Luz, Casa da Criança Padre Cícero, Lar Fabiano, da Casa da Criança Ana Maria Ribeiro Criamar, do Centro Comunitário São Lucas, do Viver e do Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia. Obrigado pela presença de todos. Teremos agora as palavras da senhora secretária nacional de Segurança Pública, Regina Miki. Boa tarde a todas e todos. Eu disse que me pegaram de surpresa, porque, na realidade, aqui, nós somos comandados pela ministra Tereza, e quem fala pelo governo federal é a ministra Tereza. Eu gostaria de agradecer especialmente ao senhor governador e ao doutor Berge. Eu tenho a incumbência de... Não sei nem se é coordenar. O que é, Salete? É pôr o barco para andar, junto com a Nina, da Casa Civil, que aqui está, a Carla, também, representante da Senad, é a secretária em exercício, e toda a minha equipe da Senad, da Senasp, do Ministério do Desenvolvimento Social, da Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Governador, quase 40 pessoas. Nós temos feito um trabalho de articulação pelo Brasil. E, às vezes, a imprensa nos pergunta, vocês acham que vocês perderam a guerra contra o crack? Ministra, eu acho que a guerra não, mas a batalha nós perdemos, pelo enfoque que dávamos à política. Nós tínhamos um enfoque totalmente voltado à segurança pública. Esse enfoque equivocado. Não adiantava mais encher presídios de pessoas que sequer estavam cometendo um crime a mais do que ser viciados, do que usários de droga. E essas pessoas, governador, nós levamos para esses presídios pessoas, levamos ainda, pessoas que têm chance de recuperação. Mas, ao terem contato com organizações criminosas dentro do presídio, nós diminuímos muito essa chance. O enfoque dado a este usuário, ele é outro. Este usuário precisa de cuidados. Este usuário precisa de refazer o seu projeto de vida. Ele precisa de refazer vínculos sociais, vínculos com a família, vínculos profissionais. Porque só dessa forma, encarando este usuário, não como ele chegou para a gente, não pelo crime, pequeno furto que ele possa ter cometido, para sustentar o seu vício, mas encarando ele como um indivíduo que não teve uma chance na vida. E cabe a nós, governador, enquanto gestores, dar essa chance a esse indivíduo e ter um olhar diferenciado. De outra feita, coronel Pita, eu sei que o senhor é o homem da polícia comunitária, mas se faz necessário que a segurança tenha um olhar sério para as organizações criminosas e para o tráfico de drogas. Esse, sim, nós temos que, não é combater, nós temos que enfrentá-los. Enfrentá-los como Estado. Estado brasileiro e todas as áreas juntas. Porque só desta forma, ministra, conseguiremos provar que o Estado brasileiro é mais forte que o crime organizado e que o crack é possível vencer. Muito obrigada. Senhoras e senhores, passaremos agora a assinatura do termo de adesão ao programa Crack é possível vencer. Assinam o senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, a senhora ministra Tereza Campelo e a secretária nacional de segurança, Regina Miki. Assina o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. A senhora ministra do Estado e a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. A senhora secretária nacional de segurança pública, Regina Miki. Senhoras e senhores, e agora o governador do Distrito Federal, assina o ato que nomeia toda a equipe de mais de 500 servidores que irão desenvolver o programa Crack é possível vencê-lo. Aplausos E a senhorafe é esclarecedor da equipe de mais de 500, As palavras da senhora ministra de Estado do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. Boa tarde a todos, muito boa tarde. Uma alegria muito grande, depois de um ano de trabalho conjunto, nossas equipes, governo federal, governo do Distrito Federal, poder estar aqui assinando um termo de adesão, um pacto, que não é só papel. De fato, parte já de toda uma base estruturada que foi consolidada com o trabalho conjunto das nossas equipes. Então, eu queria não só cumprimentar o nosso governador, Aguinaldo Queiroz, como parabenizá-lo pelo esforço, pela coragem, pela unidade de equipe aqui do DF, que é o que vai, de fato, viabilizar que esse pacto não seja só um pacto de papel. E, sabe, nós temos certeza que hoje estamos assinando um documento que consolida uma ação efetiva e uma ação que vai alterar a realidade aqui do DF no que diz respeito ao crack e às drogas. Cumprimentar nossa parceira que coordena o conjunto das nossas ações no governo federal, Regina Amir, que é secretária nacional de Segurança Pública. A Regina consegue ser a mulher que coordena a área de segurança pública, que, para nós, já é um orgulho ter uma mulher à frente de uma tarefa tradicionalmente levada à frente, levada a campo pelos homens, e faz isso com esse jeitinho e essa doçura de vir aqui e não fazer uma fala na área de segurança pública, mas fazer uma fala sobre os usuários e como a gente tem que acolher e abordar de forma diferenciada o usuário de droga. Então, acho que isso já dá conta de como nós estamos quebrando paradigmas e fazendo uma coisa diferente. Parabéns, Regina. Cumprimentar o Beger, nosso secretário-chefe da Casa Civil do DF, cumprimentar o trabalho que o Beger coordenou aqui. Eu acho que muito em função dessa capacidade do governador ter colocado no centro e na Casa Civil toda a articulação e coordenação, é que nós conseguimos, de fato, ter um trabalho coordenado. Parabéns, Beger, cumprimentar o nosso secretário de Justiça e Direitos Humanos, Alírio Neto, pelas suas palavras. Eu concordo plenamente com Alírio, nós estamos, de fato, quebrando paradigmas. O nosso parceiro na área de assistência social, nosso secretário Daniel Saidel, desenvolvimento social e transferência de renda do DF, parceiro do Brasil Sem Miséria, coordena as ações do Brasil Sem Miséria aqui no Distrito Federal. Denilson, nosso secretário de Estado de Educação. Salete Camba, secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Cátia Chagas, da Senad. Elias, secretária adjunto da Saúde. Maria do Socorro Gomes, subchefe adjunto da Casa Civil, da Presidência da República. Também, na verdade... Elias, desculpa, juntei duas coisas. Estou ali, estou olhando aqui a Nina. Nós também somos coordenados no governo federal pela Casa Civil. A ministra Gleisi coordena o conjunto dos pactos que nós temos levado adiante em todo o Brasil. E aqui no DF, a Nina, que nos acompanhou em todo o trabalho, junto com uma equipe toda da Casa Civil, que está dedicada a isso. O Leon, que também tem nos acompanhado em todas as ações, representando aqui o nosso ministro Alexandre Padilha. Cumprimentar os deputados distritais, conselheiros do Conselho, conselheiros da Assistência Social, a nossa secretária Denise Colim, que não está aqui no nosso material. Querida Denise, que, na verdade, é quem levou adiante a discussão toda do MDS, junto à nossa ação aqui no Distrito Federal e em todas as ações. Nós temos uma equipe muito... São, na maior parte das vezes, as mesmas pessoas que têm conduzido pelo governo federal essas ações que é a Regina, que é o Leon, que é a Denise, que são os nossos secretários, o secretário Elvécio, e são pessoas que têm dedicado, na verdade, esse ano todo a essa verdadeira guerra que nós estamos abrindo a nível nacional contra o crack. Como eu disse, eu acho que nós estamos frente a um fenômeno completamente novo, não só novo porque envolve uma ação que o poder público ainda não tinha se deparado, com uma droga tão poderosa que ganha lares e corações diariamente, portanto, estamos frente a um fenômeno importante de saúde pública, de assistência, todas as nossas políticas públicas estão sendo questionadas naqueles seus velhos paradigmas, portanto, nós estamos não só frente a um fenômeno novo, como exatamente por isso temos que atuar de forma completamente inovadora. Não adianta mais fazer muito mais do mesmo, nós temos que fazer diferente, e é isso que diferencia o nosso plano crack, é possível vencer. Nós estamos, temos que enfrentar cada vez mais e temos que fortalecer nossas ações de combate ao crime, nós não estamos abrindo mão, nem aqui no DF, nem em nenhum lugar no Brasil, de fortalecer nossas ações e continuar combatendo arduamente o crime organizado em todo o Brasil e aqui no DF. Então, nós só vamos conseguir vencer essa guerra e essas várias batalhas combatendo cada vez mais o crime organizado, mas isso não é suficiente para enfrentar o fenômeno do crack. Nós temos que atuar não só com autoridade, nós temos que atuar fortemente com prevenção, por isso, dezenas das nossas ações se voltam às políticas de prevenção e dezenas e dezenas das nossas ações se voltam às ações de cuidado. Combater o crime organizado da forma como a gente já fazia, mas muito mais com inteligência, não é, Regina? Nós estamos organizando toda uma rede para que não seja só com força, mas que a autoridade consiga estar sendo mobilizada com inteligência para que, de fato, a gente não pegue os bagrinhos, mas acabe com o crime aonde ele tem que ser combatido, nas grandes redes organizadas e que a gente consiga, principalmente, acolher nossos usuários e impedir que as nossas crianças estejam sujeitas à rede da droga. Então, nós temos dezenas de ações, o nosso secretário Alírio citou algumas, eu queria reforçar mais uma vez, vale a pena depois a imprensa, as entidades aqui presentes olharem, porque o plano montado aqui no DF, ele tem, na verdade, centenas, não são nem dezenas de ações, em cada uma das ações que nos permitirão construir, ter a criação de 200 leitos para atendimento a usuários de droga, 400 de atenção psicossocial, que são os nossos CAPES, funcionando 24 horas, além de um CAPES que já funcionava, mas que vai ser transformado em um CAPES 24 horas, ter cinco unidades de acolhimento com equipes profissionais, 24 horas com cuidados contínuos, garantindo que esses usuários possam ter um regime de até seis meses nessas casas de acolhimento, três consultórios de rua funcionando, 79 leitos e enfermarias especializadas. Nós vamos conseguir, na área de assistência social, trabalhar com várias unidades que passam a receber recursos para equipes com abordagem social, então, as nossas unidades que já funcionavam, não é, Daniel? Elas passarão a ter equipes agora que trabalharam junto com a saúde, com abordagem de rua. Nós temos centros POPs que já estão funcionando e que, para nós, são um orgulho muito grande de estar cofinanciando esses centros de população de rua, porque eles têm sido um exemplo para outras regiões do Brasil, está funcionando da mesma forma, 700 vagas para serviços de acolhimento. Na área da justiça, vamos estar treinando, como disse o Alir, 24 mil pessoas capacitando servidores em várias áreas para poder dar conta dessas ações de prevenção e de acolhimento e de abordagem, além de todos os equipamentos de segurança pública que nós estamos disponibilizando. De parte do governo federal, são mais de 42 milhões de reais que nós estamos investindo aqui no Distrito Federal. Isso nos dá muita esperança de que, como eu disse, nós estamos assinando mais do que um termo de adesão hoje, nós estamos consolidando todo um trabalho que vem sendo realizado ao longo desses 11 meses, um trabalho que foi, desde o começo, construído de forma cooperativa e de forma conjunta entre o governo do DF e o governo federal. Então, em cada uma dessas ações, na área de saúde, foi feito junto Secretaria de Saúde e Ministério de Saúde, na área de assistência, junto Secretaria de Assistência e Ministério do Desenvolvimento Social, na área de justiça, na área de segurança pública, os dois espelhos sempre trabalhando conjuntamente. Portanto, nós temos dois planos que são planos, o plano federal e o plano estadual, que são planos irmãos gêmeos. E isso nos dá certeza de que nós vamos continuar avançando junto. Temos o mesmo conceito, temos a mesma visão e o Distrito Federal também tem se destacado inovando ao construir e desenhar estratégias diferenciadas de abordagens da população de rua e da população sujeita ao craque. Como eu disse, nós estamos frente a um fenômeno novo e, portanto, as estratégias de abordagens têm que ser construídas de forma diferenciada. Na área de assistência, nós temos vários exemplos bem-sucedidos, como é o caso de trabalho com mulheres que estão em situação de rua e que têm nos dado muita esperança de que a gente consiga avançar. Então, eu acho que nós estamos dando, hoje é um dia de fato histórico, nós estamos dando um passo definitivo para uma vida sem drogas e provando que é possível, sim, superar o craque e as outras drogas e que, juntos, nós vamos, sim, vencer. Muito obrigada. Senhoras e senhores, teremos agora as palavras do senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Boa tarde, não é? Boa tarde. É um maravilhoso dia para todos. Quero cumprimentar a nossa querida ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. agradecer em nome da nossa ministra, ao governo federal, a nossa presidenta Dilma, por toda a dedicação, o carinho e poder enfrentar junto conosco de forma tão integrada, combativa, como está enfrentando esse tema aqui. Como a ministra, a nossa grande parceira também no combate à pobreza no Distrito Federal, e ela, na verdade, faz essa cruzada no Brasil. Então, nós sabemos do empenho, da competência, e eu quero fazer esse agradecimento aqui a todo o governo federal. cumprimentar a minha companheira Ilza, nossos deputados distritais, Vasni de Ror, Chico Vigilante, Evandro Garla, são grandes companheiros que têm ajudado muito o nosso Distrito Federal e têm tido uma atenção especial para esse tema. Então, quero agradecer a presença e também o apoio que a nossa Câmara Legislativa tem nos dado. Eu quero que transmita ao presidente Patrício também todo esse apoio que a Câmara Legislativa tem dedicado em defesa do nosso povo do Distrito Federal. Quero cumprimentar a nossa Secretária Nacional de Segurança Pública, a Regina Mirk, grande parceira, que já foi aqui feito esse agradecimento também pela nossa ministra. E a Regina, ao coordenar essas áreas nacionais, também nos ajudou bastante. Cumprimentar também a Secretária Nacional de Política Sobre Drogas, a Cátia Chagas, também a nossa Secretária Nacional de Assistência Social, do MDS, a Denise Colim, também nos ajudou muito. Nossa Secretária de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a Salete, a Nina, da Casa Civil, que também coordena essa área. Nosso coordenador adjunto da Saúde Mental, do Ministério da Saúde, o Leão Garcia. Cumprimentar também a nossa Secretária de Justiça, a Lírio, a nossa Secretária de Justiça, que tocou esse projeto desde o início, nesse esforço coletivo do governo do Distrito Federal, e alcançamos várias lutas e batalhas. Cumprimentar o BEG, nosso secretário-chefe da Casa Civil, que fez também essa coordenação no plano aqui do gabinete, do nosso gabinete. Cumprimentar o Secretário de Desenvolvimento Social e Transfersão de Renda, Daniel Seido, nosso secretário de Educação, Denilson, nosso secretário de Exercícios da Saúde, o Misiária, nossa secretária da Criança, a Rejane Pitanga, que também vai ter uma interação muito importante aí com essa área, né, Rejane? Os administradores aqui do Núcleo Bandeirante, o Elias Rio, do Parque Oe Estrela, cumprimentar todos os administradores. Nosso diretor, Geraldo Procon, Oswaldo. Cumprimentar também o subsecretário de Política Sob Drogas do Distrito Federal, o Mário Gil, também o subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça, o Todd Moreno, nossa também subsecretária de Proteção à Vítima de Violência da Secretaria de Justiça, nosso programa ProVítima, a Valéria Velasco, nosso subsecretário de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, o César Pessoa. Em nome dos subsecretários, eu cumprimento todos os nossos companheiros da Secretaria de Justiça. Cumprimento também o coordenador nacional do Movimento da População de Rua, o Jacinto Matheus Oliveira. A todos os presidentes e representantes de entidades da sociedade civil, que têm vários parceiros aqui, nós, das comunidades terapêuticas, todas as entidades religiosas, têm sido grandes parceiros, enfim, dos movimentos sociais, têm sido parceiros nesse enfrentamento, as lideranças comunitárias, os empresários, que têm também ajudado muito nesse esforço, os empresários da nossa cidade, líderes comunitários, todos os servidores dessas áreas, de todas as secretarias que compõem aqui, essa, nossa secretaria que compõe o nosso comitê, quero dar um, são várias, são 15 secretarias, então quero cumprimentar todos os servidores que ajudaram a construir, secretário Tavinho, Turismo, secretário Roberto Wagner, secretário de Articulação do Governo, e dar um, cumprimentar aqui, especialmente a cada uma e cada uma de vocês. Dizer que, de fato, esse é um dia, assim, muito significativo para todos nós. Enfrentar essa política de combate ao crack e outras drogas não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, uma tarefa complexa, e só mesmo com política pública consequente, articulada, determinada, com vontade política, é que poderemos ter êxito nessa empreitada. Sem isso, nós já começaríamos derrotados, mas nós estamos comprometidos a enfrentar essa questão com política pública, com política de governo, e mais do que isso, com política de Estado, porque envolve também tantos outros segmentos, outros poderes, a sociedade civil, e essa é a nossa determinação. Por isso, é com enorme alegria que nós, hoje, temos a honra de assinar esse termo de adesão do Distrito Federal ao Programa Crack é Possível Vencer, com vistas à atuação integrada entre a União e os Estados e o Distrito Federal em ações intersetoriais de enfrentamento ao crack e outras drogas. Mesmo tendo tomado todas as medidas iniciais desse enfrentamento com as diversas secretarias, nós que estamos acompanhando desde o início o esforço também do governo federal de fazer a nossa parceria, articulação com os estados e os municípios, como uma grande saída para fazer o enfrentamento, e pela complexidade, que envolve várias áreas, com várias tarefas para muitas secretarias. Então, em certo momento, nossos companheiros me trouxeram e falaram que vai ser difícil a gente assinar nosso termo de adesão esse ano, que a avaliação de muitas secretarias é que esse ano não dá para atender todos esses requisitos e todas essas medidas. E aí eu falei até para o Beto, falei, não, dá sim, nós vamos assinar esse ano, porque essa política é uma política de governo, é uma política central, é prioritária, e nós vamos assinar esse ano o nosso termo de adesão ao Crack é Possível Vencer. Essa foi a primeira iniciativa. E falei, então, vamos ajudar nosso comitê, vamos fazer a coordenação aqui pelo gabinete, e o BEG coordena, porque justamente a Casa Civil coordena as ações integradas, que envolvam mais de uma secretaria, e nesse caso, especialmente, envolve o governo todo praticamente. E, então, a partir daí, com um grau de atuação muito determinada e uma parceria impecável com nossos companheiros da área federal, de cada ministério, de cada área, que nos não só acompanharam, orientaram, como estimularam muito para que a gente atingisse esse objetivo. Então, quero destacar isso, porque, além da política consequente que vem desenvolvendo o governo federal nessa área, também era preciso ter esse envolvimento, esse comprometimento, a empolgação e a determinação das pessoas que estão nesse comitê nacional, que tanto contagiou positivamente toda a nossa equipe. Então, quero fazer também esse agradecimento. E esse resultado aqui é justamente o trabalho realizado no Distrito Federal que nós saímos na frente, com certeza, da grande maioria dos estados do Brasil. O marco inicial dessa política, o secretário Aleniro falou aqui, foi a criação do Comitê do Enfrentamento ao Crack e outras drogas no dia 3 de maio de 2011. Então, muito início do nosso governo, todos se lembram como nós pegamos esse governo de terra arrasada absoluto, mas nós não perdemos a perspectiva do que era importante, prioritário, que precisava ser tocado, enquanto resolvia uma série de problemas gravíssimos, mas nós não deixamos de enfrentar desde o início. Maio de 2011, que nós fizemos o comitê com 15 secretarias e a Codeplan. A resposta ao combate ao Crack e outras drogas teve início em agosto do ano passado, quando, aqui no Distrito Federal, quando o nosso governo lançou, em 31 de agosto de 2011, o Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, com vistas à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao enfrentamento do tráfico de Crack e outras drogas ilícitas. Na ocasião, assinei o decreto 3.164, instituindo o plano, que foi fruto de intenso trabalho do nosso comitê de enfrentamento ao Crack e outras drogas. Esse foi um trabalho muito importante, que nos está dando a base para hoje estarmos assinando esse nosso termo de adesão ao Programa Nacional. De lá para cá, as ações do plano são executadas de forma integrada, conjugando esforços e a participação da sociedade civil, que entendemos indispensável para o sucesso desse enfrentamento, o envolvimento da nossa sociedade, da sociedade civil, da família, dos pais, para enfrentarmos esta chaga. Elas contemplam a prevenção ao uso, o tratamento e a reinserção social do usuário, bem como o combate ao tráfico de Crack e de outras drogas. Exemplo disso é a ampla mobilização realizada, que foi coordenada pela Secretaria de Justiça, que envolveu a distribuição de 2 milhões de panfletos e adesivagem em mais de 100 postos de combustível. Essa foi uma demonstração do envolvimento da sociedade, dos empresários, de entidades da sociedade civil, e praticamente todas as entidades que congregam o setor produtivo de Brasília se envolveram nessa ação. Realizamos ainda a campanha publicitária em três fases, tendo o foco na juventude, depois na família, essa terceira fase agora, o engajamento da sociedade civil. E, além disso, foram proferidas mais de 900 palestras para quase 160 mil alunos em escolas públicas e particulares e 158 apresentações de peças teatrais em instituições de ensino com foco na prevenção às drogas. Em relação ao atendimento aos usuários, promovemos a criação de 90 vagas de comunidades terapêuticas. E tem um espaço maior, de acordo com a necessidade. Estamos preparando nossos profissionais para lidar com a situação, investindo na capacitação de 1.700 professores de escolas públicas e 156 policiais que atuam no PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, comandada pela Polícia Militar, e que, nos últimos dois anos, 84 mil alunos já participaram do PROERD, que é um programa espetacular na escola, numa idade ainda muito jovem da criançada, e com muito êxito, este programa. No que se refere à segurança pública, lançamos o Programa de Segurança Pública, Ação pela Vida, Integração e Cidadania, a fim de consolidar o conceito do policiamento inteligente, interligando o que vem sendo adotado aqui, desde já com a Programação pela Vida, ainda deste ano que lançamos o programa. Por meio deste programa, estabelecemos estratégias para enfrentar a criminalidade, com a atuação conjunta das forças de segurança, de acordo com as principais ocorrências criminais registradas em cada região administrativa do Distrito Federal, e com a participação ativa da população, desde o início do governo, a segurança pública já apreendeu cerca de 3,2 toneladas de drogas. 3,2 toneladas de drogas, entre crack, merla, cocaína, maconha, pasta básica da cocaína. Foram apreendidos 8.680 comprimidos de êxtase e 3.055 comprimidos de LSD. Também foram presas 445 pessoas e apreendidos 444 mil reais em dinheiro vivo, 75 armas, 164 veículos, todas ligadas ao tráfico. Para ampliar a política distrital e visando o pacto com o governo federal, o nosso governo está investindo em pessoal para a rede de atendimento, com a contratação que acabamos de assinar de mais de 500 profissionais, porque não adianta dizer que é prioridade e não ter gente para executar. Então, nós dizemos que é prioridade, vamos contratar com muita dificuldade. Quero dizer para vocês que é com muita dificuldade, com um esforço gigantesco que estamos fazendo de diminuir as despesas, porque uma das áreas do caos que nós recebemos foi justamente a parte financeira, inclusive do pagamento de pessoal, porque estávamos no limite prudencial e não tínhamos condições sequer de contratar mais gente, quanto mais de conceder algum benefício e proibido por lei de fazer isso. E nós fizemos um grande esforço, reduzimos essa dificuldade, ainda tem muito o que fazer, mas não reduzimos por reduzir, não reduzimos só para economizar, não reduzimos para atender o que é prioridade. Por isso que a grande maioria, a parte desses profissionais são profissionais da saúde, que há necessidade de fato para fazer esse enfrentamento e hoje estamos tomando essa decisão e que é uma demonstração de um esforço concreto. Por isso eu tenho certeza que com os equipamentos instalados e com o pessoal e uma política correta e ainda tendo essa ajuda federal de ombro a ombro conosco, eu não tenho dúvida que nós teremos êxito e nós vamos poder cobrar, obviamente, de cada área nossa, do nosso governo, resultado diante das condições concretas para fazer o enfrentamento e não teórica, e não de um gesto de vontade apenas ou um discurso, não. Temos condições, por isso que o serviço de saúde compreende, por exemplo, três consultórios de rua, cinco centros de atenção psicosocial, álcool e droga, o CAPS, AD, enfermarias especializadas em gestão de leitos, além de cinco unidades de acolhimento, investimento também em equipamento e serviço de assistência social e criamos três novas equipes de abordagem social que se somarão às quatro existentes. Igualmente, investimos em dois novos centros de referência especializados de assistência social, o CREAS, que se somarão aos oito já existentes, três novos centros de referência de assistência social, o CREAS, que se somarão aos vinte e sete já existentes, três novos centros de atendimento à população de rua, centro POP e sete novos abrigos institucionais. Portanto, de acordo com o termo de adesão, as ações intersetoriais de enfrentamento ao CRAC compreendem políticas públicas de prevenção ao uso de CRAC e outras drogas, cuidado às pessoas com necessidades de saúde decorrentes do uso de CRAC e outras drogas, reinserção social dos dependentes e o enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas, observadas diretrizes da política nacional sobre drogas. Inclusive, com toda essa parceria com o governo federal, com o Ministério da Justiça, também nós vamos dotar de equipamento, de inteligência, de monitoramento, que vai ajudar muito a segurança para essa finalidade e para outros delitos, fortalecendo a segurança pública da nossa cidade. O Distrito Federal compreende-se e aqui não só compreendemos, como também nos comprometemos a observar as diretrizes preconizadas pela política nacional sobre drogas, com vistas a assegurar a efetividade dos direitos humanos e enfrentamento do preconceito com relação às pessoas que usam drogas e suas famílias. adoção de estratégia adequada às especificidades da população a ser beneficiada, considerando as dimensões sociais, culturais e econômicas. Respeito à autonomia dos indivíduos na reconstrução da trajetória de vida, proteção integral de crianças e adolescentes, redução dos riscos e danos relacionados ao uso da droga, articulação intussetorial por meio de trabalho integrado, participação social, como estamos vendo aqui com a presença de tantas entidades que são parceiras e comprometidas com esse esforço. O plano em questão se orienta por três eixos, que é o cuidado, o aumento da oferta, tratamento de saúde e atenção aos usuários, autoridade, o enfrentamento ao tráfico de drogas, aí nós seremos implacáveis e nisso tem o nosso corpo de segurança pública que é muito competente e capaz para fazer esse enfrentamento, que aí é enfrentamento mesmo sem entrega ao tráfico de drogas, a essa chaga e prevenção, que é a parte de educação, informação e capacitação, que é preparar a sociedade para, evidente, não entrar nessa barca furada que é o uso de droga e nós temos que fazer a parte de prevenção com muita intensidade, como estamos fazendo e vamos ampliar muito mais e com dedicação integral na parte de prevenção. Cabe destacar que o nosso governo está fazendo esse esforço, mas é um esforço conjunto. O governo local não vai poupar esforço nessa luta que envolve diversos níveis de governo e toda a sociedade. E eu quero destacar o apoio fundamental do governo federal, tanto na aplicação de recursos quanto na maneira de pensar a estratégia do programa nacional no qual o Distrito Federal está em perfeita consonância. por isso, queremos sim, eu sei que é um encargo a mais, mas nós estamos fazendo isso na saúde com muito sucesso e queremos fazer um apelo à nossa querida ministra que além de toda essa ajuda ainda fazer esse acompanhamento e monitoramento conosco, ombro a ombro, para mostrar um grande exemplo para o Brasil de enfrentamento ao uso da droga. Eu tenho certeza que com a ajuda também do governo federal no monitoramento, nos estimula e aperfeiçoa a cada momento a aplicação dessa política. Dessa maneira, quero também elogiar, evidente, a responsável por tudo isso no plano federal que é a nossa presidenta Dilma, pela ajuda que tem dado pela ajuda que tem dado nessa parceria aqui com a União, tanto na execução como também esse grupo executivo formado pelos integrantes dos dois governos, tanto o federal como o nosso e também aproveitando a oportunidade para fazer o agradecimento geral que tem nos ajudado muito em melhorar a nossa cidade e melhorar o Distrito Federal. E para lembrar aqui o nosso saudoso Niemeyer, que esse poeta, esse poeta, esse grande artista brasileiro e esse grande patriota e esse grande democrata que era o poeta da beleza mas também da felicidade. E para honrar esse nome que nós temos que, temos dor no coração pelo passamento dele, mas temos a alegria de ter convido com ele e temos a alegria de poder preservar esse patrimônio cultural por ele traçado, por essa marca e a nossa cidade é a cara e o símbolo disso, mas sobretudo pelo ser humano que era em lutar pelas desigualdades e pela felicidade do nosso povo. Então, essa é uma luta que nós temos que enfrentar e fazer essa homenagem ao Oscar Niemeyer. Grande abraço. Obrigado. Você acompanhou a cerimônia de adesão do governo do Distrito Federal ao programa Crack é Possível Vencer. O programa investe em ações de saúde, segurança e prevenção do uso de crack. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.